Gente, e o Brasil já está classificado para a Copa da Rússia do ano que vem. Nessa semana, né, cumpriu tabela, empatou 100 gols ali com a Bolívia e terça que vem tem mais. Contra o Chile, ó no Allianz Parque, ele é a casa do Vai Corinthians? E o outro Chile, ó no Allianz Parque, ele é a casa do Vai Corinthians? E o outro Chile, ó no Allianz Parque, ele é a casa do Vai Corinthians? E o outro Chile, ó no Allianz Parque, ele é a casa do Vai Corinthians?